Bom, uma das maiores vantagens do Shop Tour é ficar por dentro, das ofertas, das oportunidades e pra você que quer trocar de carro, quer um seminovo bacana, nós apresentamos agora a Hyundai Sevec aqui da Marechal. Carros de qualidade, cheios de garantia de procedência, né Danilo? Isso mesmo, nós separamos aqui três unidades, os três da marca, vamos começar com uma Santa Fé 2012, sete lugares completa, top de linha. Quanto? 106 e 900. 106 e 900 está impecável, agora uma Tucson que é 2013? 2013 automática com 6 mil quilômetros, é bem novinho esse carro e está com preço fantástico, 61 e 800. Olha, é uma boa oferta, hein? 61 e 800 por um carro 2013 praticamente zerado. Agora, pra fechar, mais um carro da marca, maravilhoso. Essa é uma X35, zero quilômetro, mecânica, vou fazer uma oferta especial pro grande Shop Tour hoje, 84 mil e 900, somente 84 mil e 900 pra andar com uma X35. Maravilha, olha, você conferiu os carros da marca que você pode comprar aqui na Sevec, mas tem outras opções também, você vai gostar bastante de fechar negócio com eles. Aqui na Marechal Floriano Fechoso. 3804. Telefone. 323 e 6060. Sevec pra você, vem pra cá.